Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins. Pessoal, estou gravando esse vídeo rapidinho por três motivos, tá? Três. Primeiro motivo é falar para vocês que a promoção a cada R$50 em compras, você ganha brinde e ainda está valendo, ainda temos brinde para distribuir. Então acessando o nosso site, comprarorquídeas.com.br ou vindo pessoalmente na loja, você pode fazer sua compra e ganhar o seu brinde, tá? Informações importantes, Mercado Livre não entra, tá? Porque o Mercado Livre tem uma série de taxas e comissões que impedem que a gente faça uma promoção desse tipo, tá? Segunda informação importante, frete não é produto, não é compra, frete é frete. Então se o cliente de repente comprou R$600 e pagou R$100 de frete, o R$100 de frete não entra como brinde, tá? Não vai entrar para calcular brinde. Então é isso, tá? Acessa lá, comprarorquídeas.com.br A cada R$50 em compra, ganha uma muda de orquídea de brinde, beleza? Outra informação importante, no último vídeo que eu falei para vocês sobre as catilhas de segunda linha, aquelas para colocar em árvore, até mostrei para vocês como elas poderiam ir, eu coloquei os dois links para comprar no site e para comprar no Mercado Livre e algumas pessoas acharam um pouco confuso por estarem os dois links na descrição do vídeo, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou colocar só o link do Mercado Livre para quem quiser comprar, está aqui embaixo, tá? Só lembrando que existe sim uma diferença de preço por conta das taxas e comissões que o Mercado Livre cobra, tá? Então comprando direto aqui na loja, para quem pode vir pessoalmente, ou lá no nosso site comprarorquídeas.com.br, sai a R$15 cada uma, tá? No Mercado Livre é um kit com R$7 por R$140, então sai a R$20 cada uma. Porém, talvez, dependendo de onde você estiver, o Mercado Livre pode lhe conceder frete grátis. Então para consultar, acessa o link que está aqui embaixo e coloca o seu CEP para poder conferir as opções de frete. Cuidado com frete muito longos, tá pessoal? Fretes muito longos podem danificar as suas plantas, a gente não tem como dar garantia caso o cliente escolha um frete muito longo, tá? Tenham, sempre olhem no momento da compra e imaginem se a sua planta ficar todos aqueles dias lá que apareceram lá, se ela chega segura. Ah, apareceu 3 dias, perfeito. Apareceu 30 dias, cuidado. Entra em contato com a gente antes, porque o nosso objetivo de forma alguma é mandar a planta... Ah, o cliente que... problema do cliente. Não, gente. A gente tenta fazer o máximo possível para todo mundo receber as plantas de uma forma bem satisfatória. Porém, Mercado Livre é assim. O cliente comprou, sou obrigado a enviar, tá? Se a gente ficar cancelando muita compra, eles bloqueiam a gente e a gente não pode mais trabalhar, tá? Então, entre em contato. Ficou com dúvida, entre em contato com a gente, beleza? Os dois recados dados. O último recado é... A loja hoje não estará aberta, tá, pessoal? Hoje, dia 17 do 6, 2018, a loja não estará aberta no domingo, tá? Nós vinhamos abrindo aí todos os domingos, porém esse domingo, infelizmente, não será possível, beleza? A partir de amanhã, volta ao normal. Vamos tentar abrir no domingo que vem, novamente, tá? Pessoal, logo, logo eu vou subir para vocês o vídeo do minicurso que teve agora, né? Teve mais um agora no sábado, foi bem legal. E se alguém ainda tiver interesse, deixa o nome aqui embaixo. O nome não, pode marcar. Eu tenho interesse, aí eu quero fazer e a gente vai começar a formar aí uma próxima turma. Beleza, pessoal? Forte abraço aí para todos vocês. Um excelente domingo para todo mundo e até logo.